Na Vila Belmiro, Santos e Flamengo. Robson arrisca de fora da área e faz 1 a 0 para o Peixe. Mas o Flamengo responde com ele. O Imperador Adriano empata a partida, 1 a 1. E o Brunego Carioca vira o jogo. Bruno Paulo Cruz e Pará faz contra. Fim de jogo na Vila Belmiro. Santos 1, Flamengo 2. Fim de jogo na Vila Belmiro, Santos e Flamengo.